Mãezinha Mãezinha A Mãezinha Que me dê E como Vim me adorou A Mãezinha 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 E sem perceber E perda retar O meu coração A Mãezinha A Mãezinha Mãezinha Menina que Deus amou Agora bem alto, levantando os nossos braços e cantando Amém Uma coisa linda Ave Maria, Mãe de Jesus De novo pra acabar Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Amém E assim ficou pronto Obrigado.